Agora as pessoas se posicionarem no palco Nós temos um troféu que foi da vice-internet Quem será que podia vir aqui entregar? Dani, vem me dar um dião aqui, por favor, se a Dani tiver isso Que a Dani vai dar uma ligação Vamos dar uma ligação Vamos aplaudir a Dani A Dani é secretária de comunicação A eleição da minha internet foi feita pelo portal Nogueirense E eu agradeço o meu amigo Alex Buzo Que não pôde estar presente Mas a Paula e o Carlos Adelora Estão representando a equipe do Nogueirense Que fez toda a votação online Que fez toda a divulgação Foram 55 inscrições, né? Enfim O site do Alex Teve muito ao fundo nesse evento em Nogueirense E por isso a gente pede uma salva de palmas Ao Alex Buzo Que não pôde estar presente Mas ao portal Nogueirense E eu chamei a Dani para esse troféu Porque a Dani representa a comunicação oficial da Prefeitura Então, esse troféu representa a comunicação Por quê? Porque ele foi votado pelo site aqui na Alves, né Dani? A Dani que trabalha com a comunicação sabe a importância da internet em nossos vídeos E essa interação com o público é bem legal, né Dani? Isso mesmo, lembrando que a gente fez todas as inscrições Vê o local Nogueirense Tivemos 58 inscrições Então as meninas que estão aqui Elas são selecionadas Lindíssimas E agora a gente vai descobrir quem é a Miss Internet Gostei da gente da UF10, né Paulinho? Com certeza Dani, obrigado pelo apoio aí E agora Dani, nós vamos fazer lá Você vai entregar Sabe quantos votos essa candidata teve? 28.363 votos 28.363 votos Miss Internet, atenção, mantendo suspense Miss Internet, nós 1.023, é? 28.363 votos Miss Internet, atenção, mantendo suspense Miss Internet, nós Parabéns Pode mandar o seu lugar Agora, agora Agora temos a Miss Internet Tia E o povo lhe dá A pasta que me apoiou Foi a pasta da Coutinho, né? Não é? Não é? Não é? Joaquim, por favor Eu vou deixar aqui E aí E aí Quem será que vocês soltaram na pista com a tia? Elas mesmas durante todos esses... Todos esses que são dois tias, até com cinco vezes me saia. Será que vocês vão ficar com saudades? Vamos jogar com a tia. Vem aqui, Joaquim. Tia, Joaquim. Tá gostando do evento, Joaquim? Gente, é um evento maravilhoso, né? Esse pessoal, todo mundo aqui. É um evento que tomou uma proporção tão grande, tão bonita, tão maravilhosa. Ainda mais que essa briga tão maravilhosa, que a gente fica tão bonita. Nem eu não me dava um tia, mas eu não vou ter esse dinheiro pra mim, né? Então, eu vou falar. Eu vou falar pra vocês o que foi a minha simpatia e ela vai vir até aqui receber. Eu queria, em nome do Joaquim, também, fazer uma menção especial ao Marcos. Viu, Joaquim? O Marcos foi do braço direito. É o nosso companheiro, é o seu, é o meu braço direito, né? Então, Marcos, fique aí, Marcos, por favor. Aí, uma salva e palma pro Marcos. Valeu, Marcos. A minha simpatia eleita pelas candidatas é a candidata de número... Dois e oi, Daqui e oi, daqui e oi, daqui e oi. Obrigado, Joaquim. Como todas as candidatas vão ganhar presente, né, no sexto mês, eu vou chamar o Top 10, que não vai receber agora presente, tá? É às oito, que não foram chamadas. Aguardem que vocês fiquem aqui, que vocês vão receber presidência da MMC, se vocês não tiverem, se vocês não tiverem, se vocês não tiverem. Vamos, então, ao Top 10, gente? Vocês querem saber ou não?